A série Mulheres de Negócios traz hoje a história de uma jovem que iniciou sua jornada empreendedora com não mais do que 250 reais e uma maletinha. A garibaldense Rita Grande, hoje com 30 anos, sócia fundadora da Adela Grande, uma perfumaria sofisticada localizada no centro histórico de Garibaldi, representa uma gama de mulheres que tem ganhado destaque no mundo business com histórias inspiradoras que batalharam e seguem trabalhando para transformar seus sonhos em negócios rentáveis e bem sucedidos. Eu comecei a empreender, eu digo que no geral foi mais como um hobby, um hobby que virou uma oportunidade e aliado a isso uma visão de fazer diferente do que nós já tínhamos na cidade e região. A Adela Grande começou numa maletinha de boca em boca com 250 reais, sem dinheiro nenhum. Eu fui comprando produtos, vendendo para as colegas da empresa, vendendo no ônibus, indo para a faculdade. Uma maletinha que virou uma mala, que de uma mala virou um cantinho no escritório de uma mecânica e de um escritório de uma mecânica virou a primeira loja em 2019. Em 2020 nós fomos para a Buarque de Macedo e em 2021 nós viramos a Adela Grande perfumaria. Uma pesquisa publicada em 2022 pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora revela que a pandemia foi a grande responsável por levar as mulheres ao empreendedorismo, sendo que cerca de 38% dos negócios tem até dois anos de existência, ou seja, iniciaram em meio ao boom da Covid-19. No caso da Rita, a pandemia chegou em meio a uma grande transição, a abertura da loja em um dos endereços mais cobiçados da Serra Gaúcha. Os riscos foram eminentes e colocaram à prova muitas questões, mas o sonho da jovem empresária floresceu ainda mais. Metade de janeiro de 2020, fevereiro, a gente acabou negociando o ponto. E o dia que ele me entregou a chave foi o dia do fecha tudo e coloca a máscara. Recebi a chave, eu entrei, me ajoelhei e comecei a chorar. Mas eu não tinha caminho pra desistir, não tinha volta, já tinha levantando dinheiro que eu não tinha. A única opção que existia era abaixar a cabeça, trabalhar e tocar em frente. O desistir nunca foi opção. Por quê? Porque não tava ruim só pra mim. Tava ruim pra mim, pra A, pra B, pra C. A única opção que eu tinha era dar o meu melhor, focar e fazer as coisas acontecerem. E hoje eu digo que foi a loucura mais doida que eu tive na vida e foi o que realmente, assim, eu fiz de certo. Porque quando nós estávamos na Presidente Vargas, a gente só trabalhava com maquiagem. Quando nós fomos pra Buarque, a gente conseguiu ampliar o mix, colocar ainda mais cosméticos e aromas pra casa. E foi o que realmente salvou, o que a gente conseguiu dar conta. Porque se fosse ainda só maquiagem, ninguém mais saía, ninguém mais se maquiava, usava máscara, as mulheres não usavam batom porque ficava tudo borrado. Foi quando a gente se posicionou no mercado e disse assim, a gente trabalha, assim, com produtos de desejo, refinamento, de luxo. E foi quando a gente entendeu que a gente precisa se colocar no mercado e dizer assim, a gente trabalha com isso e a gente é muito feliz com isso. É saber o valor que a gente tem, a força que a gente tem. Mulher, a gente veio pra fazer acontecer dentro daquilo que a gente acredita, dentro dos valores que a gente acredita. Dá o teu melhor, não prejudica ninguém do teu lado. E sempre, acredita primeiro em ti. Se tu não acreditar em ti, ninguém vai acreditar. Rita conta que pra conquistar um lugar de destaque no mercado, é preciso trabalhar com empenho, dedicação, buscando oferecer um diferencial que vá além de um trabalho e seja assim a realização de um propósito. Estar de fato inserido e engajado com a sociedade também são dicas que podem ajudar, e muito, quem está pensando em entrar no mundo do empreendedorismo. Pra cada problema, a gente tem que achar três soluções. O comum, o normal, todo mundo faz. Tu quer ser mais um, o caminho que ele não é tão fácil, ele é menos disputado. Só que é meter a cara e ir. Desafio existe. E eu sempre falo que a vida não aceita vitimismo. Empreender não tem. Tu nunca vai encontrar o certo, tá? Ai, eu quero algo totalmente com uma base firme. Não vai ter. Vai aparecer uma pandemia no meio do jogo. Vai ter uma eleição que vai deixar as pessoas inseguras. Mas empreender é tu estar sempre com desafios. É sempre tu se sentir viva. É tu estar sempre tu colocando a tua criatividade sempre pra jogo. Vai acontecer tal evento. O que eu posso usar desse evento pra mim fazer uma oportunidade de fazer o meu melhor, pra eu me destacar. Empreender é muito mais do que tu ter um negócio. Mas é tu colocar o coração também. Se tu vai empreender, tu vai pensar só no dinheiro, não vai dar resultado. As pessoas sentem. Empreender é tu colocar uma parte de ti em algo. Os desafios ensina e obriga a gente a ter coragem, meter a cara e dar o nosso melhor. E as pessoas vêm. As pessoas vêm e o universo também enxerga. E até o próximo Mulheres de Negócios. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS com o repórter Lilian Donadelli.